Olá! Bem-vindos ao programa Saúde e Vida. Estamos no Centro de Saúde da Catembe e hoje vamos falar sobre a participação masculina no pré-natal. A desigualdade de gênero tem um impacto direto quando se fala de tomada de decisões relacionadas com os cuidados de saúde. As barreiras resultantes das normas culturais impedem com que os homens procurem de forma efetiva por cuidados de saúde para o benefício próprio, como parceiro e como cuidador da criança e adolescente. Quando homens e rapazes não procuram e não utilizam os serviços de saúde, estão mais propensos a morrer por doenças que podem ser prevenidas, incluindo o HIV. De acordo com o relatório sobre diretrizes para engajamento do homem nos cuidados de saúde, publicado em 2018 pelo Ministério da Saúde, apenas 48% dos parceiros das mulheres grávidas foram testados na consulta pré-natal. No entanto, as províncias de Gaza, Sofala e Maputo Cidade têm taxas de testagem do parceiro na consulta pré-natal abaixo dos 20%. Consta do mesmo relatório que algumas atividades comuns e específicas para o engajamento masculino podem ser realizadas de forma rotineira e em todas as consultas. A lista inclui consulta pré-natal, maternidade, consulta pós-parto, planeamento familiar, consulta da criança sadia, consulta da criança doente, consulta da criança em risco e consulta pós-aborto. Na reportagem a seguir, acompanhe o depoimento de Fina e Manecas. Este casal faz as suas consultas no Centro de Saúde da Catembro. Saiba, a seguir, como tem sido esta experiência. Durante a gravidez, a mulher passa por inúmeras mudanças de caráter físico e emocional. Na consulta pré-natal, ela passa por todos os cuidados clínicos necessários, mas é mais importante ainda que ela tenha o apoio do parceiro, pois para além de trazer saúde, bem-estar, a participação do homem fortalece vínculos saudáveis entre as crianças, pais e suas parceiras. Nos dias que ele tem me acompanhado como meu marido, quando eu chego aqui na andar sanitária, sempre tenho prioridade de ser atendida como primeira pessoa. Nos atende rápido e voltamos cedo para casa. Acompanhar minha esposa para pré-natal é algo bom, é gratificante. Estou a acompanhar minha esposa. Sobre isso, o nosso estado de saúde está controlado. Está controlado. Qualquer coisa que sentimos relacionado com a doença, estamos aqui no Centro de Saúde. Agora, como ele tem tido tempo, costuma me acompanhar. Nesse último que nós temos aqui, esse que está seguindo, esse aqui sempre acompanha. Ele, às vezes, leva para aqui na andar sanitária. A presença do parceiro é importante porque ele ajuda a fazer a monitoria. Se há alguma medicação que a paciente deve tomar, o parceiro já consegue, já auxilia na toma da medicação, recorda o paciente sobre a data da consulta. Ele já está preparado para os sinais e sintomas que podem ser de perigo para a gestante. A realização do pré-natal representa um papel fundamental na prevenção e detenção precoce de doenças tanto maternas como de bebê. Pois é possível identificar doenças já presentes no organismo e que evoluem de forma silenciosa, como a pré-eclâmpsia, malária, diabetes, doenças do coração, anemia, sífilis, entre outras infecções cujo diagnóstico permite medidas de tratamento que evitam maior prejuízo à mulher, não só durante a gestação, mas por toda a sua vida. A presença do pai na consulta pode garantir um desenvolvimento saudável do bebê e reduzir riscos para a mulher, pois o homem fica por dentro de todas as orientações e recomendações que a mulher deve seguir. Os pais nos aconselham para nós estarmos bem. Eles fazem tudo de tudo para... Todos os acompanhamentos sempre têm... Costumam nos dizer que fazem isso, mas isso... Lá na maternidade, lá, sim. Uma mulher grávida tem que ser bem cuidada, por exemplo, nos trabalhos pesados. Então, a partir do momento que descobre que ela já está grávida, tem que se mudar o comportamento, não é? A maneira de trabalhar, muitas outras coisas que deve-se observar. Só no primeiro dia que viemos aqui fizemos, eu abri ficha, estava com ele, ele apanhou aquelas recomendações. E daí começou a mudar o comportamento, já começamos a viver junto uma coisa, como uma família unida. Um dos motivos pelos quais os homens referem à não procura pelo serviço de saúde está ligado à sua função de provedor e de que o horário de atendimento no centro de saúde coincide com o seu horário de trabalho. O Sr. Manecas explica que gestão do tempo e planificação constituem ferramentas indispensáveis para ultrapassar esta barreira. É dividir o tempo, às vezes deixar outras coisas, o serviço pedir, paralisar outras coisas, fazer plano, programar. As normas sociais atribuem ao pai a função apenas de provedor financeiro e esta prática ainda se mantém muito difundida socialmente. Entretanto, o processo de gravidez constitui um momento diferenciado na vida de um casal e ambos passam por transformações. Desta forma, a mulher não deve se sentir e passar por esta etapa sozinha. Por isso, Sr. Manecas e Dona Fina deixam ficar um conselho para os futuros pais e mães. É aconselhar a eles, os pais, devem se sentir com o direito mesmo de acompanhar a parceira. Acompanhar a parceira. Afinal de contas, a parceira está comigo, então eu tenho que lhe dar força. Tem que lhe dar força nesse momento. Nesse momento, ela precisa mais da minha ajuda. Ela não deve se sentir sozinha. Eu também tenho que aconselhar as mães grávidas, que no primeiro dia da gravidez, mal que vem, abrir ficha, tem que vir com o parceiro. E ao chegar aqui no hospital, a ser atendido, tem a prioridade de ser atendido como primeira pessoa. Estou a dar conselhos para essas mães grávidas, para se sentir à vontade, porque homens de agora são violentos. Por mais que saber que a esposa tem grávida, já começa a fazer coisas sem ter isso. Mas quando uma mãe leva o seu parceiro para aqui no hospital, eu sei muito bem que o parceiro há de ouvir tudo o que o meu parceiro também ouviu, que até agora que tem me acompanhado e que respeita muito o hospital. Bom, estamos no Centro de Saúde da Catemba e vamos agora conversar com o Dr. Francisco Mucavello. É o diretor aqui do Centro de Saúde. Doutor, olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E queremos agradecer por nos ter recebido neste centro para podermos fazer este programa especial que estamos a falar sobre a participação do homem na consulta pré-natal. Bom dia, muito obrigado. Quero primeiro agradecer a vossa presença aqui na nossa casa para virmos falar sobre esta matéria relacionada à participação do homem na consulta pré-natal. Muito bem. Como ponto de partida para esta nossa conversa, tivemos a oportunidade de acompanhar aqui o casal que esteve a fazer a consulta pré-natal. Eles contaram que é a quarta gestação da esposa e, nas três gestações anteriores, o homem esteve aqui a fazer o acompanhamento com a sua esposa. Quais são os benefícios para a saúde do homem, do bebê e da criança, este acompanhamento do homem no pré-natal? A participação do homem na consulta pré-natal é muito importante. Ela traz muita segurança para a mulher. A mulher se sente protegida pelo acompanhamento e pela participação do seu parceiro durante a consulta pré-natal. E também ajuda a criar laços de família mais estreitos, neste caso, entre o casal e o bebê que está para nascer. Certo. Sabemos que o homem que acompanha a sua esposa ao pré-natal não está apenas a cuidar da saúde da esposa e do seu bebê, mas também da sua própria saúde. Que doenças podem ser despistadas e tratadas durante a consulta pré-natal? Durante a consulta pré-natal nós fazemos a testagem para o HIV, para o parceiro. Caso o resultado seja positivo, faz-se o aconselhamento e inicia-se o tratamento para o casal. Mas também fazemos o despiste da sífilis. A sífilis é uma doença que pode complicar a saúde e a vida do bebê. E também faz-se a testagem nesse contexto. E é possível fazer o tratamento dos dois do casal durante as consultas, caso se detecte uma destas doenças que o doutor mencionou? Caso seja positivo, é possível sim fazer-se o tratamento e salvar a saúde e a vida do bebê. O que o doutor tem a dizer para aqueles homens que são pais de família, que estão neste momento a assistir o nosso programa e se calhar não tinham esta informação que é necessário a sua presença na consulta pré-natal? Primeiro quero convidar os homens para que possam acompanhar as suas esposas na consulta pré-natal. E também dizer que como forma de estimular a participação do homem na consulta pré-natal, nós temos dado aquilo que é atendimento prioritário para a mulher que se apresenta à consulta pré-natal com o seu parceiro. Ou seja, esta mulher não precisa formar a fila, tem prioridade no atendimento. Tem prioridade no atendimento. Isto porque temos notado também que alguns parceiros não acompanham as suas esposas alegando motivos laborais. Portanto, há uma certa discordância entre o horário do trabalho do parceiro e o horário do funcionamento da consulta pré-natal. Portanto, para ultrapassar este constrangimento, temos dado prioridade ao casal para estimular a participação do homem, mas também para que o homem possa ganhar tempo caso tenha outros afazeres. E que tipo de aconselhamento é dado ao casal aqui durante as consultas pré-natal? Tem-se orientado ao casal para que seja aderente às consultas pré-natal. Caso sinta ou haja alguma anomalia ou algum problema de saúde, assim como para o homem, assim como para a esposa, para que se faça presente a onda sanitária mais próxima para que se possa ultrapassar o problema. Certo. Quando se fala de humanização, nos últimos tempos, assim é que é, tem-se dado a oportunidade da mulher estar acompanhada mesmo durante o trabalho do parto de algum familiar. É permitido que o homem, o marido, o pai da criança esteja presente naquele momento a dar assistência a esta mulher? A questão da humanização para o setor de saúde é uma prioridade neste momento. E para o caso específico do homem, é permitido sim que o homem participe deste processo durante o trabalho do parto. Tomando em consideração que o homem deve participar, primeiro desde a consulta pré-natal, acompanhar a sua esposa, também tem que acompanhar a esposa no momento do parto, isso traz maior comodidade, conforto e segurança para a mulher e também deve acompanhar a sua esposa no período do puerpério. Certo. E quais são as estratégias utilizadas como exemplo aqui no Centro de Saúde do Catembro para aumentar o conhecimento dos homens sobre esta importância de participar nas consultas pré-natal? Para melhorar o conhecimento dos homens na Catembro sobre a sua participação na consulta pré-natal, nós, através do nosso pessoal de apoio na Unidade Sanitária, temos realizado palestras matinais. Portanto, para que os homens tenham essa informação, porque até um certo momento percebemos que os homens não participam, não por falta de vontade, mas em algum momento é por falta de informação que é importante que o homem participe. é nessas palestras que nós explicamos a vantagem e a importância da participação do homem. E não só, também temos emitido convites para os parceiros para que possam se fazer presente a consulta pré-natal com as suas respectivas esposas. Muito bem. Bom, as barreiras resultantes das normas sociais têm um forte impacto na utilização de serviços de saúde, tanto por homens e por mulheres. E muitas vezes os centros de saúde e os hospitais são vistos como locais femininos. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Muito bem. Esta é uma percepção que existe, digamos, por parte dos homens. Acredito que esteja relacionado ao facto de se pensar que o foco da consulta pré-natal é somente para a mulher e para o bebê. E neste caso, os homens acabam se excluindo deste processo. Mas o que não é verdade, a consulta pré-natal é de facto para o casal, para o bem-estar da saúde do mesmo, assim como para o bebê. Fora a consulta pré-natal, existem outros tipos de consulta que este homem pode participar e ajudar a sua mulher nos cuidados de saúde? Sim, existe sim. Temos neste momento a componente do engajamento masculino que está relacionado à participação ativa do homem nos serviços de saúde. Portanto, até um certo momento acaba não funcionando muito bem, mas achamos que é por falta de conhecimento. E é por parte dos homens para que possam aderir a este serviço ou buscar muito mais serviços de saúde, tomando como base que os serviços de saúde estão centralizados na mulher. Ok. E referente ao centro de saúde da Catemba, especificamente que é onde estamos, o que o doutor tem a dizer sobre a participação masculina? Será que os homens procuram por serviços de saúde? Será que os homens da Catemba acompanham as suas esposas no centro de saúde? Como é que é a aderência dos homens aqui neste local? A participação do homem na consulta pré-natal ainda é fraca e, segundo a análise que nós fizemos, existem fatores que contribuem para isso. Temos também as questões laborais que referimos anteriormente, em que os homens, logo pela manhã, devem se apresentar aos seus postos de trabalho. Mas também temos o fato de pensar que a consulta pré-natal é apenas para a mulher. Mas também temos tido situações de conflitos familiares, neste caso entre o casal, e também os casos de gravidez indesejada, que até um certo ponto também trazem conflitos no seu familiar e acabam trazendo uma consequência negativa para a participação do homem na consulta pré-natal. Ou seja, estes aspectos que o doutor fez menção interferem diretamente na adesão do homem à consulta pré-natal. Bom, doutor, Francisco, muito obrigada por estes esclarecimentos. Gostava que o doutor, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os pais, mães, encarregados de educação, todos que assistem o nosso programa neste momento. A minha mensagem vai para os parceiros, neste caso para os homens, para que se façam presentes ou para que sejam mais ativos no processo de saúde da mulher, apresentando-se à consulta pré-natal com as suas respectivas esposas, para o melhor seguimento e também para ajudar a mulher a dar mais força durante a gestação, para trazer mais segurança e comunidade, assim como trazer laços de família mais estreitos e criar maior comissão no seu familiar. Muito bem, muito obrigada doutor mais uma vez por nos ter recebido e queremos contar nas próximas edições com a participação do doutor Francisco. Obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não cedem. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu recetor, hoje estamos a falar sobre a participação masculina no pré-natal e vamos a seguir a uma entrevista para saber o que o Ministério da Saúde tem feito para aumentar o conhecimento dos homens sobre a importância da utilização e participação nos serviços de saúde para os cuidados da sua saúde para o benefício próprio da parceira e também da criança e adolescente. Falar do pré-natal em Moçambique ainda é um grande desafio, principalmente esta parte do envolvimento masculino. Nosso objetivo com o Ministério da Saúde é que toda gestante que vá à unidade sanitária esteja acompanhada do seu parceiro. E há várias atividades que o Ministério tem vindo a fazer, que é a promoção desses serviços a nível da comunidade, das rádios, das televisões e também temos entregue alguns cartões convites em que as mulheres levam os cartões assim que ela vem à unidade sanitária, a consulta, ela leva o cartão e leva para o seu parceiro. E como forma de estimular este parceiro, sabemos que os homens muitas das vezes não gostam de ficar muito tempo na unidade sanitária ou alegam que estão a trabalhar, só tem 30 minutos, meia hora, vão fazendo aquela pressão. Então o que nós temos feito é dar prioridade a todas as mulheres que vêm acompanhadas, os seus parceiros, elas têm prioridade a entrar na consulta. Nesse caso chegou, está acompanhada, ela logo entra à consulta, de modo que consigamos ganhar os dois. Eu gostava que fizéssemos uma reflexão à questão da participação do homem a nível da consulta pré-natal. Por exemplo, a zona norte do país temos tido bons resultados, por exemplo, na Ampula é a província que temos maior participação. Significa que de todas as mulheres que foram à consulta pré-natal, 92% dessas mulheres tiveram acompanhadas de seus parceiros. A nível de Cabo Delgado, tivemos uma média de 80%, a nível de Niassa, tivemos uma média de 70%. Significa que zona centro e zona sul não conseguimos observar, não temos esta tendência. Então gostava de apelar aos parceiros das nossas grávidas e não só os parceiros, estamos a falar da população em geral, a comunidade em geral. Porque nós sabemos que muitas das vezes, este parceiro às vezes não vai por questões culturais, porque é a vizinha, é o amigo que vai se rir porque ele acompanhou. Mas tu, qual havia a necessidade de ir para lá, deixar de trabalhar. Então, de forma geral, queremos pedir que a comunidade em si auxilie, apoie, incentive. Que todos os parceiros, como alguns países, eles dizem, até chamam pré-natal masculino. Já não dizem pré-natal feminino, como o Brasil e outros países. Que aquele homem tenha noção ou consciência de que aquela gravidez não é só da mulher. Quer dizer, se minha mulher está grávida, de forma geral, nós todos em casa estamos grávidos. Então, muitos países usam esses termos, que é a gestação de todos, né? Que é para todos podermos estar empoderados, todos estarmos juntos, todos estarmos alinhados. Então, para nós preocupa-nos bastante a zona centro e sul do país. Por exemplo, Maputo Cidade, sendo o meio mais urbano, é a província que tem menos participação dos parceiros a nível da consulta. Então, estamos a falar que as outras zonas, entre aspas, que temos meios mais rurais, conseguimos ter mais homens na consulta, mas é uma oportunidade em que temos pessoas que aceitamos ou olhamos de forma geral que são pessoas mais escolarizadas, com um nível de percepção em qualquer rua, apanham um documento, apanham uma informação, tem rádio, tem disposição de vários meios de comunicação. Esperamos que o cenário fosse diferente. Então, há muito trabalho que está sendo feito. Temos muitos parceiros também que apoiam isto a nível da comunidade, que é para mudarmos esse cenário. Mas, fazendo a comparação de há três anos atrás para hoje, de forma geral, hoje nós conseguimos, a nível total do país, 66% de todas as mulheres que vêm à consulta pré-natal, a nível do país. Mas, antes, nós tínhamos um universo de 30%. E fica no universo das 100 mulheres que vêm, só 30% apareciam com os seus parceiros, olhando de forma geral para o país. Mas, de 2018 para hoje, estamos em 2021, estamos com uma média de 66%. Então, significa que estamos a melhorar, pouco a pouco, gradualmente. E achamos nós que, até os próximos anos, vamos conseguir ter 100% das mulheres acompanhadas dos seus parceiros. A desigualdade de género não faz sentido a todos os níveis. Ao marginalizar os direitos das mulheres, recusamos a nós mesmos a oportunidade de tirar milhões de homens, mulheres e crianças da pobreza. Sem falar da chance que perdemos de garantir um mundo mais justo. A partir daí, a sociedade espera que meninos e meninas, mulheres e homens, desempenhem certos papéis e se comportem com base nas tradições, religião e outras crenças. Esses comportamentos são aprendidos e moldam as normas de género na sociedade. Infelizmente, em muitos países, as normas de género geram uma gama de desvantagens para as mulheres. Frequentemente, as meninas não são mandadas à escola e, quando se tornam mulheres adultas, dispõem de capacidade limitada para ganhar dinheiro ou alcançar o seu potencial. As mulheres rurais desempenham um papel importante no desenvolvimento agrícola. No entanto, em muitos países em desenvolvimento, elas não têm direito de possuir formalmente a terra. Sem terra, elas não podem obter empréstimos para investir nas suas quintas ou negócios. Isso também significa que elas não têm controle sobre o uso da terra ou os benefícios que daí advêm. Assim, os homens geralmente controlam o processo de tomada de decisões. Por exemplo, eles é que decidem sobre o destino que se dá aos bens da família. Essas desvantagens costumam ser reforçadas por práticas que limitam o acesso das mulheres aos serviços de saúde e educação. Mas as crenças culturais também restringem as oportunidades das mulheres. Como em alguns países, onde elas não podem remar nos seus barcos, pois tal é considerado mau presságio. O resultado dessas questões. As mulheres continuam pobres e a produção agrícola não atinge seu potencial, perpetuando a pobreza e a fome no mundo em desenvolvimento. As normas sociais que limitam as oportunidades das mulheres precisam ser compreendidas e depois alteradas. Ao adotar uma abordagem transformadora de gênero, podemos influenciar as normas sociais e preencher as lacunas no acesso aos recursos e serviços entre homens e mulheres de maneira duradoura. A mudança é necessária a muitos níveis e tanto homens quanto mulheres devem estar envolvidos para que isso aconteça. As organizações não governamentais precisam investir em programas que promovam a igualdade de gênero, juntamente com o aumento da produtividade e da renda. É necessário implementar políticas que aumentem o acesso das mulheres aos recursos e serviços. As comunidades precisam apoiar as mulheres como agricultoras e líderes. Aumentar a voz e a capacidade das mulheres é um objetivo valioso por si só. Quando as organizações políticas e comunidades de desenvolvimento apoiam o sucesso das mulheres, temos a chance de reduzir a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada para meninas e meninos, mulheres e homens em todo o mundo. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Youtube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.